Oi, tudo bem com vocês? O meu nome é Jamile Nemes, eu sou graduanda em medicina veterinária e hoje eu trouxe pra vocês um assunto que é sobre enriquecimento ambiental. Se você sente afinidade por esse tema, então esse vídeo é pra você. Então, eu vou dar algumas dicas hoje pra você, três dicas na verdade que vão ajudar você com enriquecimento ambiental e vamos saber então logo do que se trata, né? Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar em enriquecimento ambiental, às vezes em algum noticiário, alguma coisa relacionada. Era muito praticado, ou seja, foi algo estudado principalmente pra animais cativos, pra animais zoológicos, né? Então, qual era o problema? O animal, ele ficava preso muito tempo, não tava aí no habitat natural, né? Ó, obviamente. Aí já começa a gerar estresse, começa a ter estereotipias. Estereotipias é quando o animal repete a mesma coisa, por exemplo, lamber muito a pata, ficar girando, ou ficar tentando agarrar o rabo. Isso são estereotipias. É típico de animal estressado ou com problema comportamental. Também tinham especificamente problemas comportamentais, estresse, depressão e tudo relacionado, que desencadeia outros tipos de enfermidade. Então, começou-se a praticar o enriquecimento ambiental pra entreter esses animais, pra que eles se sentissem mais importantes naquele ambiente, pra que tivessem mais atividades. Existem basicamente aí cinco tipos de enriquecimento ambiental, que a gente chama de cognitivo, que a gente faz atividades pra que o animal tenha que desvendar aquela atividade, por exemplo, esconder alguma coisa e o animal tem que achar. Então, esse trabalha aí o cognitivo. O social, que é pra ele socializar ou com outros animais ou com outras pessoas. Tem o sensorial também, que daí a gente mexe com cheiros, né, com o toque, pra enriquecer o ambiente. O físico e o alimentar. Físico é mudar, de repente, por um tempo, a disposição ali dos móveis, ou de como ficam as coisas dos animais. Ou o alimentar, que também tá relacionado aí com a alimentação, que ele tem aqui achar que está caçando, ou achar o alimento, né, ou mudar aí horários de petiscos. Enfim, esses são os cinco tipos que a gente tem. O que eu trouxe pra vocês hoje, que eu achei o máximo, e eu já há muito tempo pratico aqui em casa, porque eu tenho sete cachorros, né, como eu já falei aí em outros vídeos. Se você tá nesse aqui primeira vez, então já fica sabendo. Hoje, a princípio, eu acho que estou gravando vídeo, eu tenho sete. Amanhã, eu não sei, pode ser que eu tenha oito, nove. Mas os meus cachorros, eles são muito acelerados. Então, eu preciso muito gastar energia. E eu fico fora de casa, né, todo mundo precisa trabalhar. Enfim, eu acabo ficando fora de casa durante uma parte do dia e preciso que os meus animais, eles tenham alguma atividade. Senão, eles ficam com o tempo ocioso. Eu tenho um dos meus cachorros, é depressivo. Então, eu tenho que evitar aí algumas coisas. A dica que eu trouxe é muito bacana, porque você não vai gastar nada pra enriquecimento ambiental aí na sua casa, pra você deixar quando você sai, pra evitar que o cachorro coma seu chinelo, entre outras coisas, né. Então, a primeira dica que eu vou dar pra vocês, eu trouxe aqui, e que funciona muito, eu vou colocar aqui, junto com o vídeo, sobrepor como meus cachorros gostam, né. Então, é você deixar no ambiente esses rolos de papel. É de papel higiênico, aquele rolo que fica no final. Enfim, você deixa solto no ambiente, você dá pro seu cachorro, você brinca, faz ele entender, que esse aqui é um brinquedinho dele, é bem fácil. Eu vou mostrar aí no vídeo, vou deixar passando a minha cachorrinha. Os cachorros aqui adoram. Eles destroem, obviamente, mas essa é a intenção, que eles se ocupem com alguma coisa. Ficar dando petisco não compensa, porque pode prejudicar aí a saúde do teu animal, pode influenciar na nutrição dele. Então, o ideal é usar coisas simples assim, que você não tem gasto algum. Outra dica é você pegar também, esse aqui é daquele papel toalha. Então, os meus cachorros adoram. Esse aqui é mais durinho, porque eu acho que eu coloquei, o de papel toalha já foi destruído. Esse aqui era de papel filme, se eu não me engano, ou era de saquinho transparente. Então, ele é bem mais duro. E o animal gosta, eles adoram. Aqui em casa, eles adoram. Enfim, é uma das formas aí pra enriquecimento. Você quer também, você não tem dinheiro aí pra comprar brinquedo, ou os cachorros às vezes destroem, se acaba de dar, ele já destrói o brinquedo, ou suja e tudo mais. Eu tenho uma outra sugestão que eu faço. Essa aqui é uma toalhinha normal. Tá suja, porque meus cachorros estavam usando. Então, eu pego uma toalhinha normal, e eu dou um nó. Essa ainda tem esses frufruzinhos aqui, mas enfim, não há necessidade, tá? Eu só amarro, e pronto. Meus cachorros adoram isso. E é muito simples, você sempre tem uma toalha, ou uma toalha velha em casa. E quando sujar, porque suja, eu já dei alguns bichinhos de pelúcia já pros meus cachorros. Bichinho de pelúcia que eu ganhei de ex-namorado, tudo, meus cachorros adoraram, mas eles destroem imediatamente, e suja muito. Aí logo você tem que jogar fora, não tem como lavar. Nesse caso, você tem como lavar. Então, essa toalhinha, na verdade, já faz... Vou te dizer que faz uns dois meses que eles já estão brincando com ela. Que eu lavo, e eu devolvo pra eles. Quer ver? Aí, ó. Só fazer um nozinho, e pronto. Já virou um brinquedo. Você já deixa no ambiente também, tá? Outra opção que é bem fácil, bem barata, que você pode ter em casa, que vai entreter muito o seu cachorro, é garrafa. Garrafa pet dessa pequena, acho que é de 500ml, ou 300ml, enfim. Essa pequenininha, você pode colocar ração dentro, um petisco ou uma carne moída, e aí você deixa aberto, que o cachorro vai ficar tentando tirar, ou ele vai gostar do barulhinho, tudo contribui. Aqui dentro eu coloquei ração, mas você pode colocar aí um petisco mais apetitoso pra estimular o teu cachorro a querer brincar. Então, hoje é o que eu trouxe pra vocês, essas três dicas. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, como sempre eu espero. Deixa aqui nos comentários, deixa a sugestão, curta, compartilha o vídeo, se inscreve e ativa o sininho, que como você bem sabe, pra quem se inscreve e ativa o sininho, eu deixo aí uma bênção. Tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.